E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSolo HD, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10 MCs, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal RimaSolo HD, então bora lá reagir às batalhas, bora, bora, bora! Faço a levada eu te ensino, não é mega seno eu vou tocar no mega sino, é, mano eu não tinha super sorte, mas se eu tivesse eu era dono do cassino, e você joga o do bicho, se é que joga posse, joga dinheiro no lixo, é, na verdade não, porque eu percebi que nada que vocês fazem no capricho, eu caprichei em cada levada em Guarulhos, faz 4 anos né mano, é, quando ele fazia barulho, e o Breno gritando e decorando, é, o JP rimando, tipo eu aprendendo e eles ensinando, Eles falaram de voo, chamaram essa dupla, de que que cê tá falando? Ele te ensinou, e eu te ensinei, é a dupla leve contra a dupla peso, percebi que o tá apagado, mas aqui esse fósforo tá aceso, tá fudido, eu sou o quilos mortais, mas sua levada acima do peso, Uou, 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 uou É cassino, você tá se fudendo, você tá enfrentando a nova aposta do ano! Você tá entendendo? Implomização, eu tô um pau, é nessa discussão, vou mostrar pra você que tem a nova geração! É o confronto de nova geração e de antiga, só que sabe por que nessa você tá panguando? Muito engraçado você fala de cassino, o pote do JP hoje é o que tô caçando! Maravilha! Demônio da aldeia, por isso cê gorda mágoa, quando cê rima cê trava, porra cante, tá querendo uma água? Cê fala o sobrio, eu não sou louco, entendeu é tudo que eu tenho? Tu bicha, tu bicha, me chame de Slata, que é minha resposta, o nome é desempenho! O meu nome é desempenho, cê vai fazer uma terapia, eu não quero água, acho que ia ganhar banho de água fria! É por isso, meu mano, que eu rimo, derramo lástima, derramo lástima, eu vou derrubar você, mano, com suas lágrimas! É difícil você me derrubar, é mais fácil eu te ver cair, cê falou que você é o homem, então hoje vai ter rodízio de sushi! Só que agora é na birraça, aqui no palco cê não arruma nada, eu sou nicho de palco, cê nicho de praça! Viu como que você decora? Viu como cê rima em vão? Vai ter rodízio? Isso sim, só que o peixe lotário é um tubarão! Não é o cante, cê sabe muito bem, cê tá no fundo do poço, cê decora pro cante, e meu tridente, para no seu pescoço! Quando decora pro cante, é desculpa que fala quando sempre apanha, já que cê é o homem, você perdeu, porque fala a língua das piranha, eu falo só a língua das piranha, cê me entendeu? Essa é a dica, bicho é minha dedica adulto, tem que passar a lente pra me ser essa porra fica, ele acertou, sabe mano que o cante não creme, realmente eu falo a língua das piranha, seu irmão me mandou uma de ele! 3, 2, 1, vira! Essa você mereceu, seu playboy, sabe que o cante desfruta, eu falo a língua das piranha, eu falo a língua das frutas! 3, 2, 1, vira! A minha rima reinveste, cê me ganhou na aldeia, eu te ganho na noite, no oeste ou na lente! Se você não mate, eu morro, agora eu vou gritar socorro, ele tá pedindo por um jovem girassom, você ainda é um pequeno tronco, porra! Você tá me entendendo? É desse jeito que eu matei, eu ensinei, eu ensinei, eu ensinei, eu ensinei, eu já matei, foi igual replay! Eu e o barro, passei! E aí 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 Sabe que eu vou te bater? Hoje não dá pra você Sabe qual que é o problema? Você vai descer Sabe qual que é o problema? Eu animo esse povo Vamos até os dois melhores Guarulhos e agora Guarulhos vai ser o reino novo Mãe! A gente falou que ele era um fiote, mas se eu sente é irmão Vem que tricote, são duas tampaques, verso de improvisação De rima, você nunca manja É o Kenan e o Kel Junto um refrigerante de laranja E mais de 3, 2, 1, ligado! E aí, Kut, o que aconteceu? Faz essa cara de cu Claro que o beat é BlueBud, reclama no Twitter, é um pássaro azul Só que seu pássaro não voou Mano, sabe que agora nem brava, não tem pássaro que tem Mas hoje você toma dois bombos sem asa O que você tá falando? Hoje eu te mando, mano, pra casa Você vai vendo o que agora você tá vendo? Não sou anjo, eu não tenho asa É por isso, meu mano, que você deu o azar de cometer falhas Eu sou Ana Maria Braga, eu te passo a receita de como ganhar uma batalha Não sou anjo, eu te passo a receita de como ganhar uma batalha Porque eu sou igual manter, eu me alimento Medalha, 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 medalha Só que você aumenta, você é tipo na vôlei, eu sei ganhar uma batalha Eu venho com a gang! Contra o canto é medalha, medalha, medalha Só que eu sou o rei dessa porra O canto é medalha, 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 medalha Ante o adversário que é bom Pra mim você grita demais, é assim que você escreve o seu som Eu vou gritar demais, porque no meu quarto ninguém me ouvia Hoje eles estão te escutando e pra criança você só fala porcaria Não falou que ia comer minha irmã, por isso que você é uma criada Arromado, você toma portura, quer comer os outros e ter namorada 3, 2, 1, limpa Eu não vou comer, eu comi Ele é minha namorada, até porque eu lhe ouvi ao cunhado Você tá me mandando que eu tô no trilho Domingo eu almoço na casa da sua mãe E na quinta eu espanho o filho Davi, Apolo, aliás, você que é o filho afinal parece que é um gênio de colo Você não rima nada, não entendeu? E é por isso que a parada é louca Ele é velho, tá falando tanta merda que a geriátrica vai na sua boca Aí, Davi, Apolo, ele consome Só tá bravinho porque não conseguiu fazer hype com o meu nome Eu vou te matar, Liubi Chama o ursinho full pra ver se vai te salvar Falta de postura, mas agora eu corrijo na elegância Eu corrijo porque toda vez você manda a mesma rima, isso aí é redundância Então, Croi, melhore, faz a rima pesada e manda um pirimbolo Ele entende sobre console, mas hoje o prado vai ser sobre consolo As ideias da rima, você critica a putaria Só que cê manda quando você vê que não tá funcionando a ideologia Sua irmã oficial eu reconheço, e é por isso que eu não dou moral Ele reclama a rima de Jesus, escondendo a sua dupla e ficou legal Ficou legal, mas mesmo assim, mas não tava de fora Essa rima foi de um ano atrás, e você pegou ali e cê mandou agora Tá ligado que agora eu faço juiz? Se eu falo de Jesus, vai dar pra ganhar a batalha no pescoço é cruz No pescoço tá o vinte e três e você é um bosta Cê tem vinte e três com vida no peito e eu sem morte nas costas Entenda mano a fita, por isso agora eu vou te falar Não gosta que eu repita a rima, então na aldeia não tem vinte e cá Não tem no seu, porque no meu bolso tio tá tendo Então agora vê o cê não me entendeu, porque agora eu tô absorvendo Sobre os vinte e cá lá da aldeia, sabe que agora mano eu não me queixo Não sabia nada de videogame, aquela premiação que me deu o playstation Ooooooooooooooo Então agora apanha e perde quanto agonista Agora sabe jogar o playstation comigo, aprende o jogo da vida Ooooooo Vai entender qualquer fita, por isso agora eu vou te dizer Você falou eu não tenho, eu não tenho, só que eu vou ter e eu vou conceber Que porra de jogo da vida, na batida, a batalha acaba agora Foda-se eu indo, ir pra machiro Isso é ponte, tem que é toma, chora e vai embora Ooooooooooooooo Tá ligado, eu não tenho a Priscila Eu não tenho playstation nem jogo Mas o prago tá na sua mochila Ooooooo Eu nasci o prago na mochila, por isso que cê é vacilão Muito fácil falar de mochila em tudo, cê tá nas costas do magrão Ooooooooooooo Por isso agora eu rimo com tudo Uma bacia do estudante A mochila cheia, mas de conteúdo Ooooooooooooo Barulho pra batalha, caralho Ooooooooo A noite pai, satisfação de sambar E por isso nesse momento mano, infelizmente, vou ter que te matar Tá ligado mano, a sorte nem será final Nunca é porque eu vim Cheguei em sair final seguida Não é tanta hora por causa de mim Sem maldade mano, eu te bato de fato e agora você vai morrer Um bagulho magrão, cê tá ligado que eu vou ter que te dizer Com a satisfação, te sambar e cê é meu irmão Como Jesus que é filho de Deus, te respeitar é cumprir a missão Então, eu demonstro meu respeito, mesmo assim vou te bater E de fato meu mano, me encarando, hoje você vai morrer A face da morte tá na sua frente, face da morte tá na sua frente E tu é o melhor parceiro do terceiro, cê vem com o sangue quente Boa noite meu filho, tem um bagulho pra me falar pra você A minha missão é diferente da sua aqui, eu vim pra matar cê pra morrer Batalha que não tem espaço só pra trocar o elogio Sem demagogia eu já tô ligado, mas mano eu mato que é com sangue frio Cê tá ciente que nós tá pela terceira final seguida aqui na norte Não adianta parceiro você chegar com a banca forte e rimar só suporte E também não adianta você vir com essa estratégia de começar calmo E depois quando volta com cê, ele fica rimando todo bravo Ele vira pra galera, ele chama a atmosfera toda pro próprio lugar Porque ele gosta mesmo de chegar na rima e poder apelar Mas meu parceiro o primeiro round começou e eu tô calmo e devagar Quando ele voltar eu sei que cê ataca, mas pode vim que eu não tô nem par Bate palma batalha da norte É só pra palma no beat que é o que do tric Até o quente cai num do xilique Cê tá ligado? Nós não decora Nós não era o corredor Quem saiu correndo agora? Eu não saí correndo Agora vai se fuder Eu tô na sua frente Aí vai fazer o quê? Eu sou corredor Ele é uma piada Eu vou sair correndo da merda da sua decorada Cê não... 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 Dê... Cê não... Ele não rimou, só travou, falou da mesa morada Mas eu passo tudo de improviso e joga a rima na sua cara O Pedro tem que rima e brasa Ei, Xamuel, busca o seu filho, leva ele pra casa Eu tô te respeitando, Xamuel, você é foda, moleque Eu te amo, chama o Xamuel, que ele vem te bater Xamuel, 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 que ele vem melhor do que você Então pode ir pra escorto, agora ele quer vir falar do nome dos outros Eu prefiro o Xamuel, que eu vou te dizer O prego é preto que é frada, não é um playboy igual você De novo, de novo Mas eu tenho coragem, você não tá vendo que você tá perdendo E é bonito que tá mafiando Calma, calma, calma Três, dois, um Primeiro ele se dá os outros, depois eu que estou a ocursão Primeiro você é um esforço e não exerce sua função Falou até do meu erro, no meu erro hoje eu peço o peitão Pior que atirar no irmão é atirar sua pedra e esconder sua mão Não, eu não escondo a mão, eu tô botando a cara aqui no palco Porque ele é um vacilão, nessa vida você não desalto Sabe por que respeito, Xamuel do improvisado Eu só arrependo o peito, ele fala que é um sabota de delineado É, pode ir pra rapaz Ele nem passa delineado, a namorada dele não faz Ele fala até que o Xamuel, e é por isso que você é um chacota Xamuel com um siri na cabeça, o autor da sua derrota Bate palma, Batalha da Norte Tá ligado? Sabe muito bem que o cantimira engatilha Eu não quero transformar essa batalha num caso de família Mas isso tá que virou Sabe mano, eu sou Jalei e o Aurélio Acabei de espancar minha filha Agora eu pato no meu filho mais velho É Sabe muito bem que esse é seu fim Você é meu filho mais velho Esse é o castigo e apanha pra mim De mim você nunca ganha Sabe truta que você já apanha Pode ter certeza que você só dá falha Será que eu sou o catra das batalhas? Acho que não, acho que sim Sabe que o cantimira elaborou Apolo, acho que você perdeu O papai chegou Ok, ok, vamos pra cima certo daquele jeitão Ele falou que ele é o catra Tipo, o papai chegou Já que é funk mano, Apolo atenção até prestou É funk ou chameu da leste Sabe por que te ignora O papai chegou e acabou de sair fora Caralho Então eu falo meu mano Você tá ligado que eu tô no caminho Rima pesado você já sabe que eu tô no sapatinho Você tá ligado mano Que nesse momento agora você sabe que eu já vou te matar Caso de família lá tem que assistir na rocha Eu sou a pedra mano que é difícil de quebrar Daquele jeito mano com uma rima mais risada Tá ligado que ela é sempre bem e sempre estrada Você matou a levis que mais no mano A batalha de vocês dois Vamos palhaçada Só mandou a pedeira tia Você tá ligado que isso é o esculacho Eu vou te mostrar como que se faz a rima E não é pensando com a cabeça de baixo O que você falou Eu não sei se é 4 ou 2 vezes Mas nessa levada mesmo que eu vou Então vocês tem uma semelhança Por isso que eu não te ouço O maior campeão da aldeia E o filho dele tá dentro do poço Não tô dentro do poço Você sabe que hoje em rimar cê não porta Não tô dentro do bolso 500 conto no bolso tá uma nota Só que calma, porta Hoje eu já faço um improvisado É sério mesmo Você tava com o teu vim do bolso E se fudeu Acho que ele tava furado Ele não tava furado Mas eu te tirei porque você é um gê Tava no poço Depois cê saiu Pra separar na sola do meu pé Por isso mesmo que cê tá fudido Entende? Que cê não é fã Vocês gritaram pra isso E mal clichê Geração só de suporte MC de suporte Só que eu sou sagaz Eu sou MC de suporte Pra mim você é um bode MC de suporte Ninguém te suporta mais R, Mag, G, que cê quer O verso compara Tô debaixo do seu pé Meu proje vai na sua cara R, Mag, G, que cê quer É verso clichê Esse é o momento Minha mão vai na sua cara Sua cara entra pra dentro Por isso 1, 1, 1, 3, 2, 1, rima Sinceramente cê tenta fazer Mas na verdade você não dá show Você tem que aprender que a rima é informação Ela não é apenas flow Não é apenas flow Só que hoje cê sai mudo Não é apenas flow Mas calma que eu demonstro o conteúdo H, H, H Verso clichê que cê esquece Hoje no verso consome Vai por minha cara pra dentro Maior campeão Então me chame de Johnny Me chame de Johnny A Maria vai ter um paladar infantil Por isso mesmo que agora eu explico Que o rimo é por todo o Brasil Você é o Johnny Então na rima não avança Fica com a cara pra dentro Apanhando pra uma criança O que o rimo é por todo o Brasil Então você calma que esse que é o procedimento Cê sabe que cê não demonstrou talento Ela até falou do bagulho de criança E de colocar minha cara pra dentro Você é chegada do Samuel Relaxa Só que você é escroto É chegada do Samuel E vem pra batalha Com um delineado torto Eu vou repetir rapidinho que eu que faço o delineado do Samuel Eu vou repetir rapidinho que eu que faço o delineado do Samuel Eu acho que com seu filho você tem que aprender Porque na verdade o mamãe te trocar um filho Ela nunca vai dar argumento pra debater E você vai se fuder independente mano Chamaram de playboy na caminhada do Black Panther Quando derrubaram minha lancheira ele ia assim Porque o delineado não se ameaçou Sabe que eu faço o verso na hora de matar Se você falou que você vai debater É a mãe que bate no filho ao invés de ensinar Então demorou, não tiver moligada Não fui fazer na rua e eu não me contive Todo o amor que você não me deu em casa Busquei na batalha todo o amor que eu nunca tive Tudo o que você faz no palco eu te ensinei Por isso que agora mano Eu vou mostrando que eu tenho meu conceito É diferente, eu não tive nenhum amor Só que na batalha eu te ensinei que é respeito A batalha é de dupla, independente, você não pode argumentar É levis que se tu tivesse então argumenta sim A batalha é de dupla, deixava o Black rimar Você mandou só uma, independente A moça que tá falando tá atendendo o déjà vu Ô moça, deixa que eu vou passar o microfone Certeza levis que ela rima mais do que du Certeza levis que ela rima mais do que du Você é um cavaço, então agora é o Black Pantra que rimou Rimado do Luzão, ele vai me dar um abraço Rimado do Luzão, eu não entendi, não vou te bater Não me atrapalho, me passa caralho, pode dar um abraço aí Pega sua carência e vai pra casa do caralho Você fica pra carência pra caralho, não foi você que falou que você cresce seu amor Essa é a fita, vou passar o mic pra ela, por isso que agora você é Nutella Sabe por que eu passo no mic pra uma mulher? Porque eu tô inspirando todas as minas na favela 1, 2, 3, 2, 1, GIMA! Essa favela é minha mãe em casa, me sentindo Você sabe que agora eu tô fazendo o fim Quando tá vindo pra comigo, olha filho, é filho Quando eu tô no outro time, vindo pra cima de mim Tá vindo pra cima de ti, e é por isso que o teu talento ele tá ausente Tomando a cima boa, tá ganhando esse round As mulheres tão aqui e Maria ainda presente Fala de chutar bomba, o outro acha bonito, fala de estourar rojão Enquanto cês tão assustando autista e cachorro Eu deveria ver essa exclusão, é perder na mão Cês acham que tá bom, cês acham que tá popo Por isso eu provo que não vão chegar no topo Até porque lírica não é cê pegar e atirar É só na rima que eu sei trocar pipoco Por isso a sua ideia foi de louco Que quando soltaram o rojão pra cima é comemoração Então eu tô fazendo a comemoração do povo Eu vou soltar o rojão pra cima Por isso agora a certeza que a Lili padece Soltaram o rojão pra cima e soltaram o tiro Mas a medalha nunca foi dada para quem merece Ei, ei, não é pra quem merece, é quem vive na mesmice Do que adianta ser culpa eles Cê torce pra quem torde ou pra quem tava quando cê tava triste Essa aqui é a fita, por isso que eu te mostro mesmo E vive em trincheira É fácil ver eles te aplaudindo quando cê venceu E não quando cê tava sendo uma guerreira Só na retina, eles aplaudiram quando abrem na cortina Sabe o que eu faço com a moda a medalha Pra esses pôs estafados que eles atirem e trabalha a dor Aplaudi e abri a cortina Só que eu vim pra fazer rima Me respeita e respeita as mina Porque MC não tem palhaço nesse pouco aqui em cima Quando cê chorar quem dá risada E quando cê tiver tudo quem é não vai ter nada A minha orquestra já tá formada Deixa eles aplaudir que minhas contas Em casa já vai tá faca Eu faço o meu verso E eu vou mostrando qual que é da minha orquestra É que a plateia me ama Só que os cara que não tava ganhando caixa É os cara que me detesta Quando a memo é que cê acha que só você paga suas contas Tá vivendo e isso tá maneiro Eu aprendi que ri é bom Mas ri de tudo e chora da tristeza dos outros Ainda é desespero Então se vence e aprende Não é porque eu tô no topo que os outros tão Então o rap não é sobre si É sobre fala em proporção e fala em união Mas infelizmente falaram que é quatro Você falou isso, a palavra engoliria Foda que cê olha só pro seu umbigo Por isso que união hoje em dia virou utopia Virou utopia, isso que cê fala Enquanto o vizinho via minha coroa chorava E eu sou o sangue verdadeiro Minha mãe brindou com cálice Mas era com o sangue do cordeiro Achei essa engraçada Você também nunca ganhou o estadual Hoje eu piso na tua cara igual eu pisei no palco nacional Essa dupla é cada hora E me mandam nós não é bom moço O chua é uma morte de tua canela E o teu caramelo voa no pescoço Vão a cala aí moço Fica tranquilo que eu já sei como é esse jogo E no final das contas vocês vão ver Que eu vou apagar esse fogo Esses moleques é fogo de brasa É fogo de palha Eu sei que cê luta é igualidade Cê só precisa da popularidade Cê é um rap que faz igualidade Demorou no instrumental Ai de novo o Samuel Nunca vai ir pro nacional Só que esse ano eu vou Porque eu tenho 17 Quando eu for campeão Você me assiste pela internet Quem é o seu papel? Ou quem sabe tu vai pro nacional Lá no bolso do Neo? Ai caramelo Parar de ladainha Rimou contra o 90 E cê parou na carrozinha Aí dá foda Toda vez essas pontes que é louca Só fala dos outros Tira o ovo do Neo da boca Morem sem maldade A rima do 90 Que foi usada pelo César Uma rima boa Inventa Não, 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 não Porque se essa não for outro Cachorro que late muito Só vai parar no meu pulso Independente Esse é o esboço Cachorro late um tanto Lá na frente Que perdeu o seu pescoço Lá Vai bater no tatame Aqui é dois vira-lato E dois cachorros e uma dame Então agora Respeita o tatame Cê só grita Cê só grita Cê tá Cê tá vando pra caralho Cê era impone Falou que eu também Cê tá vando Que legal Olha o magrão Não vando Tomando um pau Aqui nesse potencial Falou que tá vando Depois que a vó Verdade dói Tem medo de cachorro Parecendo motoboy Motoboy eu sou Igual cachorro E sem maldade Esse cachorro te derrubou Cês mandam rima Tô com os caras Cês não tem potencial Cachorro que late muito Vai ganhar o nacional Verdadeiro Manda nem pulseiro Esse mano tá perdendo Porque não é maloqueiro Por isso eu não rima Com o dinheiro Irmão, pra tu ganhar O nacional Tu tem que ir Chegar primeiro E você quando chegou Aliás, ele foi Mas esse cuzão Nunca ganhou Mas e aí Por isso que tu ralou O teu irmão nunca foi E foi ele que falou No fio na minha cara O round inteiro Ainda não mandaram Uma rima rara Eu nunca fui pro nacional Você é baba ovo Então vai lá esse ano Pra eu te espancar de novo E agora cê toma na cara Tá pensando que a moça Vai tomar uma pá de porrada Cê sabe Enquanto o Prado Não arruma nada Nem se pega seus 10 pontos Cês me tira da jogada Cê pode correr atrás Porque o Prado te bate E ele tira a sua paz Eu tô na guerra Cê sabe que cê não arruma nada Não pense que eu vou ter pena Porque eu vou ter tonelada E é pouco Eu vou te atropelar Tá de touca Atropelo mesmo Eu vou te mastigar Cê tá procurando o Nemo Falta a nadadeira pra nadar Não tem como correr Melhor sem cisgueira Não vai cisgueira Porque na verdade Você não faz Manda no flow do Breno Cê acha que é eficaz Só que parceiro Realmente é sempre avisada Vai ter que fazer Tua solta Pra carregar tonelada De rima que eu venho Manda aqui no PRI Na verdade Não tem como você fluir Parceiro Cê entende Que essa é a rinha Breno Eu tô checando que essa aqui é a sessão Só que na verdade parceiro Essa é improvisada Eu não quero te amassar Só quero entrar na jogada Por isso mesmo você Eu venho pra rimar Se você não sabe esse flow Eu posso vir pra te ensinar Agora contupado na final Você vai ficar no chão Porque todo mundo podia analisar Que você tá na contramão Cê acabou de passar E não te via ter passado não Acabou de ganhar o terceiro round do carro Mandando um bom round de vacilão Porque eu acabei de ver Jogando o corre do próprio irmão É da hora quando não é Você que tá sujando sua mão Ganhar uma batalha Falando sobre monetização Depois dessa batalha Vai criar o seu canal Porque aqui ninguém vai ver uma reação Porque o patro vai ter que bater em você Tá ligado meu parceiro Que você foi vacilão E agora é bom você aceitar Que você se encontrou na maior situação É a maior boqueta da sua vida Que a sua alimentação É comer na minha mão Então pode vir que eu tô com fome Ou seu vacilão Já que é o maior problema da minha vida É o quão rima A sua maior solução Então é isso mesmo Que agora eu vou te bater Por isso agora mano Sabe que você se prepara Eu bato no jurado Que fazia a reação Você assistiu aí E pegou o papel do cara É isso mesmo Analisando a batalha mano E vendo a minha ponte Você já não se garante Por isso que agora mano Eu vou mostrando que você é irrelevante Eu sou iniciante Te bato nesse instante Agora nem meu mano Por isso que eu sei E hoje eu vou avante Já que é pra analisar Round do Prado Todos eles foram assim Tem só uma punch Mesma terminação Eu bato na minha pinta Do que você Falando de matar ou de morrer E na verdade mano Quando você ganha Geralmente tem uma pica na parela pra você Só que hoje Isso não vai ter Por isso Hoje nós conversa Eu cansei de perder em final E pela primeira vez É o dia que eu fiz se persa É isso mesmo É bom eu estar no chão Pra olhar em volta E ver quem vai estender a mão Aplausos 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 O que o round foi vacilão Só que pode buscar no vídeo Antes do round Você me chamou de irmão E aí apertou a minha mão Depois eu virei vacilão Pelo visto é um depovinho Quem se dizia a voz do povão A irmã Eu estava me escapando E querendo agora jogar na minha cara Mas isso mesmo Nem vi sua semi Sabe que agora que não escancara Eu não sabia que era você Descobri com você assistindo E que da hora mano Que é você É meu irmão E vai sair sorrindo Só que agora que eu vou te falando Um bagulho Você está observando Saia sorrindo Pela minha vitória Mas tá na final É com os dentes sangrando Eu sei que você é monstro Só que eu sou neguinho que sonha E hoje a cara de São Paulo Vai ficar vermelha de vergonha Parceiro, você tá ligado Que agora eu já tô na fonte Todo mundo quer falar da cara de São Paulo Vocês são cara da onde? Sem maldade eu vou bater em você É suave você vir me julgar Mas você não tá pronto pra bater Sim, eu te chamei de irmão Sim, te chamei de vacilão Sim, se você não quer sorrisse Ser corrigido Não sujeite a correção Eu não faço nada Você pra mim é prepotente Eu dou uma laquejada Você não vai ver eu errar na sua frente O argumento é rap concreto Eu não tô aqui de brincadeira Eu roubei o papel do Baweb Que que analisou minha carreira Azeite é panela Azeite é só uma punch Ô Prado, você é um sequela Vai tomar no seu cu Pra mim você é meu fã Você nem react nem análise Quer ganhar de mim e fechar meu Instagram Quase uma pra acabar com o MC na frente Que acha que vai poder ganhar Só que infelizmente ele é incompetente Sabe por que que eu faço o verso diferente Hoje suas pernas vai tremer na minha frente É um prazer, oito preto na final Só que hoje o branco vai dar ré na sua mente Só que na batalha eu vi que você já deu falha Por isso tá pianinho Hoje você volta de cantinho Como que vai dar branco sendo que eu sou blackout desde pequenininho Então meu mano, você tem que ir entendendo Sabe na batalha o clima é de suspense? Você falou que as minhas pernas vai tremer Eu nunca tremo as pernas pra MC Guarulhense Você é blackout desde pequenininho Mas tá tudo bem por um momento Só que eu não entendi esse argumento Que você foi embranquecendo e foi inqueform o tempo Não tem problema, tá tudo bem Mas você sabe que eu faço meu free Antes de ter localidade Antes de ser guarulhense A gente é um MC A gente é um MC, sim E de verdade hoje eu tô do fim Você até falou, mano, que ele embranqueceu Como assim? O nego chucro não tem branco assim Só que de verdade eu vou matar Agora tá ligado, você pede pro Mauro Henrique Até porque meu mano é o tio do nego chucro E hoje isso acontece no quarteto dos nego chique Eu não quero saber quem é branco ou preto Eu quero saber quem de verdade fez o seu free Eu quero saber quem de verdade No dia que tava chorando Pegou o microfone e decidiu sorrir Eu quero saber quem tava correndo E não parou de correr mesmo quando foi cair Sabe por que que o meu nome, mano, é branquinho? Porque você é caneta Minha função é corrigir Yeah, yeah, yeah Uou, uou Pegou o top Mas tu da você não é hip hop Do papo reto pra mim você é lock Por isso que o Nしかo falou Que mano, esses cara, não consome Tem até botar moleque pra fazer papel de homem Ele deixa o tanto Porque não é tempê, do mesmo corpo Você vai perder Quando tu物 são danpendês Mas tu aqui, mano, pra mim aqui Você falou que eu sou Pi, pi, piada Eu não sou esse aí Eu sou o NEMADA Toma, toma conta Eu não tô de chapéu, irmão, eu sou incrível Meu black tá com alto pra comparar com o meu nível Esse garoto não tem que nem, mano, que eu pego esse beat De ontem até nem, mano, que eu sou seu limite Eu já faço verso sem sossego Viralizei no Nevada, mas eles não veem o acerto, só veem meu erro Eu encontrei meu norte e hoje eu vejo ele com as mãos pra cima Eu sei que você tem até o roteirista que falaram, mas eu meto bala Você é o roteirista que sabe a verdade, eu sou a criança que acredita que a tartaruga fala Eu sou a criança que mesmo com medo e ódio ainda crê na esperança Sou inteligente e na sua frente eu vejo o meio Eu sou o sentimental e o irreverente, então toma o dedo do meio Sabe por que agora na batalha você deu falha e não rima de verdade Você manda o dedo, eu mando o meu de volta Eu sou no puro onde, na reciprocidade Ele falou até que eu roteirista, sou eu mesmo Você é criança, por isso deu ânsia, caiu da balança e você passou veneno Sabe por que na batalha, meu mano? Me apresenta, eu sou Yonggi Do quarteto do desacreditado que eu vou ganhar esse MVP Ele falou que é uma criança, então tá da hora, eu mando no free Só que eu sou o destruidor, tô botando essa tartaruga pra dormir E depois que a tartaruga dormir, sabe o que ela vai fazer? Acordar Aí ela vai sair lá em São Paulo, chegar nas batalhas e começar a queimar Sabe por que que eu não paro? Você tá ligado, você é porra nenhuma É o puro ódio da bandana vermelha, fala tartaruga, mas ele quer ser uma Não! Sabe por que na batalha ser chapo de erva? Eu nunca vou querer ser tartaruga, pois o gorila domina a selva Você quer falar até do Dupré? Que tá rimando vários vezes Tem o amarelo e tem o vermelho, Guarulhense e meus melhores fregueses Guarulhense e meus melhores fregueses Sabe por que que essa guima é tão chato? É porque eu sou seu freguês, tô acostumado Sempre traz o mesmo prato Sabe por que que eu vou mudar? Eu faço improvisação Eu sou um freguês e tô no seu restaurante O palco que eu quero é a cabeça do patrão Você pediu prato, disso daí eu tô farto Só que na batalha, mano, eu vou matar esse cara porque ele é chato Ele falou de prato, realmente, sabe por que cê é um loque? Se é prato eu tô virada paulista porque nós vai ganhar a Ragnarok Ganha a Ragnarok, cê tá ligado, parceiro, que esse é o precipício Ragnarok é apocalipse, eu sou Gênesis, trago o início Sabe por que que você é cuzão, cê não arruma não É Ragnarok e eu sou Thor, é digno de tá na minha mão Só que na batalha agora, esse cara é um frustrado Ele não é o Thor, ele é um loque, pois cê é um boi mimado Você tá falando até de Gênesis, você é uma fraude Fala de Gênesis, apocalipse e salmo 91 nesse terceiro round Escutar você rimando sempre me dá sono Me dá tédio, só rimando é remédio Hoje minha rima é louca, viciante, te joga de um prédio Olha essa plateia toda linda, geral se emociona Ele rima, parece que tão em coma, cê tá entendendo? E eu vou além, aí do preço é só rima aquilo que te convém Aquilo que me convém, aquilo que salva vidas E é por isso que pra mim você desanima Eu rimo, eles ficam em coma, faço canções É que as minhas rimas têm parado, corações Por isso que eles tão dentro do hospital E é por isso que agora cê vai passar mal Sem maldade eu não engano Rimou, mas alguém conseguiu entender o que esse cara tá falando? Tio, quando o papel se inverter Ele vai ver que o mundo tem muitos a nos dizer De qualquer forma tem que compreender Rima não para coração, ela pulsa o sangue para bater Tudo bem, mas vai semele Que quando os papéis não se inverter Eu vou rasgar ele, não tem problema, esse é o proceder Eu cansei de perder, Mestre Splinter, hoje isso é por você Ficou no sapato, Mestre Splinter, no meu quarto dentro tem quatro Não tá entendendo, é o jardim das flores Aqui quatro alunos, aqui quatro professores Quatro professores, sem maldade a peste Hoje os alunos vão ensinar os mestres Cê não entendeu, animal Realmente tem quatro Quatro ratos de varal Entendeu, mas não conseguem entender Vai ensinar quando saber que ainda você tem muito o que aprender De qualquer forma essa é a caparada Quem pensar que sabe muito no final não sabe nada Só sei que nada sei, ideia burra Unica coisa que eu sei é que levou uma surra Então voltar pra casa, ô seu idiota Aqui já ganhou, pode mandar o próximo chacota Aqui é o irmão fiel E o juda tá atrás de vocês O quarteto pra mim não é nada Ele não tem uma disciplina Esse aqui deve ser o estrelinha Esse é muita marra, pouca rima Vai apanhar maluco no ventre Tá ligado que agora aconselho Vai conhecer a porta do inferno Só por tá com seu traje vermelho Que no final das contas, parceiro Faço rima com a minha esperança Você é vermelho e eu sou um roxo Só quero a bonanza e a perseverança Falou que isso é dread vermelho Mas sabe, não perca a esperança Você é uma criança Isso daqui não é dread, é trans Mas mesmo assim tem o mesmo poder É por isso que agora cê corre Nunca escutou o JP Se eu sou das transas, meu adversário morre Sem maldade, sabe que eu faço freestyle bonito É por isso que hoje cê apanha Cê apanha rumo menor lírico Ele falou que o quarteto não é nada Eu tô junto com a minha gang Não é nada pra você Que o sucesso deles é meu sucesso também É, o seu sucesso aqui também Você é nasteca Seu sucesso ele é tão visível Igual as transas do rei careca Se soltar suas transas cê morre No freestyle eu já abstive Se eu soltar meu flow ideologia O rap não morre Hoje ele vive Hoje ele vive, realmente Mas eu tomo a cena de assalto Se o hip hop tá vivendo É que nós tá em cima do palco O meu sucesso você não vê Mas cê sabe que eu sou MC Todos os anos cantando com a alma Ele não é pra ver, ele é pra sentir Seu sucesso não é pra ver É pra sentir E quantas vezes eu senti E muitos não veram isso aqui Porque o freestyle é bravo parceiro Olha o fardo que te carrega Muitos podem olhar seu sucesso Só que poucos enxerga Só que poucos enxerga Realmente Mas pra mim faltou informação Se eles não tão enxergando o meu sucesso É que falta visão Então vamos fazer assim É por isso que eu ponto nego Eu não preciso de ego Meu sucesso não é pra quem é cego O sucesso nunca sai da sua boca E no freestyle eu já te ensinei Nessa terra de flow quem é cego Aprendi quem tem o olho é rei Meu sucesso eles nunca viram Mesmo assim continuei sendo MC Porque eu sou igual MC Dá o glória e os retornos De quem sempre esteve aqui Mano Sem maldade essa é a parada O retorno de quem sempre esteve aqui Só que nunca fez nada Sem maldade eu desespero Agora você pode falar dessa porra aqui Só que foi um 4 a 0 Aaaaaaai Aaaaai Aaaaaai 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 Eu vou te matar, não soube explicar, eu vou te pisar Por isso eu tenho esperança, o caminhão que tá pegando pra uma moto de criança O que? Rima de 3, 2, 1, Rima! É verdade, isso aqui é um caminhão, e cê não destaca, a solução passou, te atropelou, anota a placa Até porque cê sabe cê tá pelego, criança maldita, hoje você vai ser de um bolo, desfunda o seu pesadelo Pra ver, tranquilo, tá suave, essa que é a adquição, mas eu vou ter que ser mais rápido Então vai matar, porque quem tá chegando agora é a solução, pega o sol, só que na verdade aqui você não consome Fica tranquilo, eu não vou soltar fumaça na sua cara, porque eu sou um chão Então pessoal, é isso, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários Top 5, Top 10, MCs, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal RimaSoloHD Rapaziada, deixa o like, se inscreva no canal, tamo junto, é nóis, falou